Muito bem gente, chegou a nossa hora, momento de reflexão, abre o coração e vem. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. E nesse momento de reflexão de hoje eu trago uma ilustração enviada por um de nossos ouvintes. E eu quero claro obviamente compartilhar com vocês essa ilustração de hoje. Mas na verdade, na verdade ela não é nenhuma ilustração, ela é um fato. O que aconteceu na história da humanidade, que todos, bem dizer, conhecem. Mas eu quero trazer para você essa reflexão de hoje para as nossas vidas. Uma ilustração intitulada como Excesso de Confiança. Na primeira metade do século XX, foi marcada por uma competição intensa entre empresas rivais de transporte marítimo. Em 1908, a White Star Line solicitou ao grupo Holland Dundow, de Best Fest da Irlanda, que construísse o maior e mais luxuoso navio a vapor do mundo. Foi aí então que no dia 10 de abril de 1912, o novo cruzeiro, intitulado como RMS Titanic, que a palavra significava enorme em tamanho e força, foi construído. E foi então, nesse dia 10 de abril, que foi dada a partida na cidade de Southampton, na Inglaterra, em destino para a cidade de Nova York. Essa seria a sua viagem inaugural. Mas quatro dias depois, Enquanto atravessava o Atlântico, às 23 horas e 40, o navio colindiu com um iceberg, que abriu grandes buracos neste bordo do navio. No início da manhã, de 15 de abril de 1912, o Titanic se partiu ao meio e afundou menos de três horas após a colisão. A verdade que eu quero dizer é que a história diz que várias mensagens telegrafadas de outros navios haviam advertido ao Titanic contra os icebergs no caminho. Mas o capitão Edward J. Smith deixou o navio a pleno vapor, a toda velocidade, e se retirou para o seu quarto a fim de dormir por volta das 21h20. Os projetistas do Titanic consideravam que ele jamais afundaria, pois essa razão de só haver 20 botes salvavidas no navio. Na verdade, aqueles botes eram destinados para resgate de sobreviventes de outros navios em naufrágio, porque eles achavam que o Titanic jamais poderia afundar. A respeito da discrepância, com tão número exato de pessoas a bordo, pois foram somente resgatadas 710 pessoas e mais de 1.500 pereceram no desastre do Titanic. Aqueles que assistiram, por exemplo, o filme de Titanic de James Cameron, lançado em 1997, têm uma ideia geral de como foi a tragédia, a histórica tragédia do Titanic. E, na verdade, nesse momento de reflexão de hoje, é possível aprender lições importantes com esse desastre tão colossal. O fato de um navio que jamais afundaria, entre aspas, é o que diziam, ter afundado ou ter naufragado, deve nos adivestir contra o excesso de confiança nas conquistas humanas, inclusive as nossas. Por exemplo, David tinha plena consciência dessa tendência quando declarou alguns confiam em carro, outros em cavalo. mas de nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Está em Salmos 20, versículo 7. Mais cedo, mais cedo ou mais tarde, nossas melhores iniciativas perecem. Somente a obra que realizamos como colaboradores de Deus é o que dura para sempre. Na história de hoje, a gente trouxe uma história conhecida, informações acerca do Titanic nesse momento de reflexão de hoje. E essa história nos ensina muitas coisas para a nossa vida pessoal. Primeiro, não há nada que se crie nesse mundo que não possa tombar e cair. Davi, ele nos mostra mesmo quando ele diz sobre carros e cavalo, mas Davi ele expressa isso por causa que ele viveu isso. Quando Davi estava diante do gigante, do gigante Golias, o gigante soberbo, o gigante que achava que ninguém o atingiria, ele até poderia espantar uma maioria do exército de Israel com as suas bravuras, com os seus músculos. mas um pequeno Davi, um pequeno iceberg foi capaz de derrubar um navio como o Titanic e um pequeno menino foi capaz de derrubar um gigante como Golias. Às vezes, nós achamos que somos inabaláveis nas nossas fés, somos inabaláveis nas nossas condutas, que nada pode parar, mas a gente precisa entender que tudo que somos e de que precisamos é do Senhor no controle de tudo. Se o Senhor estiver conosco e se formos humildes em tudo que conquistarmos, tudo dará certo. E mesmo que não dê certo, se o Senhor for conosco, Ele pode nos ajudar nos momentos de dificuldades. Voltando a Davi, voltando ao que Davi declara, de um lado a gente tem um gigante soberbo, um gigante atormentando a vida do povo de Deus ali, atormentando o povo de Israel, um gigante que achava que era inabalável, achava que era indestrutível, um gigante que desafiava tudo. E aquele gigante, ele encontrou um pequeno que porém tinha um Deus grandão. E quando aquele gigante encontra Davi, Davi não vai contra ele com a força do seu braço. Davi foi com ele em nome do Senhor dos Exércitos. A história nos mostra isso, a Bíblia nos mostra isso. E eu quero falar dos dois lados para você. Existirão situações que vão parecer que você é o cara, que você é a mina, que você é alguém tão inabalável, indestrutível, mas entenda que você só pode ser alguém vencedor quando o Senhor for contigo, quando o Senhor estiver contigo. Se Deus for contigo, você é vencedor. E quando você estiver no alto, quando você estiver bem, quando estiver no momento da sua honra, das suas conquistas, entenda uma coisa, você pode estar conquistando tudo, mas tenha humildade para entender que é Deus que te levou a essa conquista. E na história de hoje, eu quero dizer isso para você. Muita gente tem sido destruída por causa do orgulho. O Titanic, o problema foi esse, a altivez, o orgulho, acha que nunca vai cair. Sabe, orgulho de, existem pessoas que têm esse demônio, desculpe falar essa palavra, mas esse demônio do orgulho. Eu nunca vi um orgulhoso prosperar, nunca vi alguém que seja orgulhoso permanecer para sempre. Orgulho é um veneno. Orgulho, ele pode destruir, a altivez pode te destruir. Então, reconheça sempre que tudo que você tem, que tudo que você conquistou, sempre veio de Deus e a glória sempre foi de Deus. Nós, como homens de Deus, devemos entender que o nosso sucesso só é permissivo pela mão de Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, devemos entender que se chegamos a algum lugar é porque Deus nos colocou. Se temos tido sucesso, obtido sucesso, a glória desse sucesso pertence a Deus. Porque quando fazemos isso, nós nos humilhamos e a palavra de Deus diz que aquele que se humilha, o Senhor o exalta e aquele que se exalta, o Senhor o abate. Então, no nome de Jesus, querido, nunca deixe que a glória das suas conquistas possa te fazer alguém arrogante, te fazer alguém, mesmo que você ache às vezes, olha só que legal, mesmo que você ache às vezes, não, pastor, sou humilde, sou humilde. É isso que talvez todo arrogante ache. Porque você sabia que muitos arrogantes são arrogantes ao ponto de dizer eu sou humilde com arrogância. Eu sou humilde. Eu tenho tudo isso, mas eu sou humilde. A humildade não é a forma de falar. A humildade é a forma de se expressar e de como você está a dia das pessoas. Olha o que essa história do Titanic nos ensina. A história diz que a gente também, não sei se você viu o filme, eu tive a oportunidade de ver o filme, e a história diz o seguinte, a história diz que aquele navio, o capitão daquele navio foi avisado por muitas outras embarcações sobre os pedaços de gelos que havia no local aonde ele estava. Mas só que as pessoas queriam ver o poder do Titanic e fizeram com que ele, esse comandante, botasse, vamos botar para acelerar, botar para rasgar esse negócio aqui mesmo. Isso aqui não afunda não, isso aqui é rocha inabalável. o orgulho, sabe, a altivez, eu repito essas palavras, fiz com que aquele homem falava, vamos para cima. E as pessoas estão dizendo, cara, tem iceberg por aí, tem problema por aí. Mas ele achava que nada poderia abalar ele. O capitão achava que nada poderia abalar aquele navio que ele estava no comando. E assim acontece com muitas vidas, com muitas pessoas. às vezes a mãe, às vezes o esposo, às vezes a esposa, às vezes o filho, às vezes o pastor, te dá conselho dizendo, cara, não vai para esse caminho não. Te dá conselho dizendo, minha amada, não faz isso não. Olha, é melhor você perdoar, é melhor você voltar atrás, é melhor... Quantos conselhos as pessoas te deram e você não ouviu o conselho? E você sabe o que acontece muitas das vezes quando você não ouve o conselho? Você entra em parafuso, você afunda. Porque às vezes as pessoas usam aquele ditado do mundo horrível que muitos clientes acham. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Conselho é tão bom, tão bom, tão bom que não tem preço. A palavra de Deus diz que aquele que ouve um conselho, ele é rico, ele é próspero, ele é sábio. Sábio é aquele que tem muitos conselheiros, aquele que ouve o conselho de sua mãe, aquele que ouve o conselho do seu pai. Então, meu irmão, quando você estiver diante, minha irmã, de uma situação que você acha que domina e se alguém vier, mesmo que seja menor que você, para te aconselhar, para te direcionar, não, 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 como eu vou dizer a palavra, não menospreze o conselho. Mesmo que você diga, eu sei de tudo, mas menospreze o conselho. Pedro, ele tinha acabado de pescar a noite inteira e não pegado nada, né? E Jesus deu um conselho para ele, falou assim, vamos para a água de novo. O conselho de Jesus era, você pode ir para casa ou você pode ir comigo para a água. Talvez, mesmo que você saiba pegar muito peixe e não tenha pego peixe, Pedro, comigo o negócio é diferente. E Jesus aconselhou Pedro a fazer o quê? A lançar a rede de novo. A lançar a rede mais uma vez. Na outra vez, a mesma coisa. A segunda pesca maravilhosa foi a mesma coisa. Eles passaram de novo pegando nada. e o conselho do Senhor foi, Pedro, é que você pode entender muito de peixe, mas eu entendo de dar conselho. Lança a rede para o outro lado. Olha o conselho de Jesus. Imagina se Pedro fala assim, ô Jesus, fica quietinho aí no seu lugar, Jesus, porque você entende de milagre, você entende de pregar. Eu entendo de peixe. Pedro, imagina, eu te vejo, Pedro. Porque tem pessoas assim, ah, meu pastor não serve para me dar conselho porque meu pastor não entende da minha área. Seu pastor não entende da sua área, mas o Deus que te deu a sabedoria é o Deus que usa seu pastor para te dar o conselho que vai te dar a prosperidade da sua área. Ah, meu pastor não entende de casamento porque eu sou casado mais tempo que ele. Eu tenho mais tempo do que ele de casamento. Ele não vai entender. Eu vivi mais vida. Talvez seu pastor tenha menos tempo de casamento que você, mas ele tem mais sabedoria que é dada por Deus porque quando o seu pastor te dá conselho, não é o seu pastor falando. É o Deus que tem mais tempo de existência do que o seu casamento, do que a sua própria vida. Ah, minha pastora, meu pastor tem menos anos do que eu. Viveu menos que eu. Não viveu a vida que eu vivi. Ele pode ter até menos anos de vida que você, mas ele tem um Deus que é criador da vida e é quem usa ele para te aconselhar. Então, às vezes, você menospreza, às vezes você menospreza o conselho de um pequeno, às vezes você menospreza a direção de um pequeno. É o que eu quero chegar na história de hoje desse Titanic. O maior problema do Titanic não foi só a altivez das pessoas que estavam sobre o comando e o controle do Titanic. Não foi só a altivez daquele capitão querendo botar tudo a vapor. Não foi. O pior problema do Titanic foi que Deus mandou avisar. Que Deus, porque ali dentro daquele Titanic tinha homens e mulheres de Deus, mas quem estava no controle não soube, não quis ouvir. Aconteceu comigo um ano, muito tempo atrás, sabe, coisa de uns 15 anos atrás. Eu estava com um problema na minha igreja, mas por ser pastor, eu não aceitava o conselho de um pequeno. E uma vez, uma certa ovelha que tinha saído do nosso ministério e tinha ido para outra igreja, lá na capital, e estava muito bem nessa igreja. Ela veio visitar a gente, amava a gente, era como uma filha da nossa casa e amando, conversando, e saímos para jantar e estávamos jantando e ela disse, pastor Giovanni, eu vou te falar uma verdade, o senhor não vai gostar muito do que eu vou falar, mas eu vou falar porque é Deus que mandou falar e eu vou falar, eu falo, minha filha, olha, olha, minha filha, pode falar porque eu ouço tudo de Deus. Ela disse, pastor, a igreja do senhor está enferma, pastor. A igreja do senhor está passando por uma crise, o senhor não está percebendo a sua igreja está enferma, pastor. Na hora eu falei, ah, minha irmã, não, mas eu estou entendendo, não sei como é que é. Mentira. Eu estava por dentro dizendo, está amarrado, satanás. Minha igreja não está enferma, nada. Sabe, eu dentro de mim, olha a minha arrogância, isso é uns 15 anos atrás, eu tive que mudar e apanhei por isso. Eu sofri por isso. Eu vou te explicar por quê. E eu falei para aquela irmã, falei, que nada, que nada, falei, você está no boletinho, estou legal. Não, minha irmã, eu te entendo, tá bom, tá, tá, mas por dentro de mim, você fala, está amarrado, quem é você? Você não entende nada de igreja, você é ovelhinha, você começou agora, só porque você saiu daqui e foi para uma igreja maior, uma igreja de nome, de porte, agora vem dizer que a minha igreja está enferma. Eu menosprezei o conselho daquela jovem e os anos foram passando e eu pude ver que a minha igreja estava enferma. Sabe quando? Quando eu estava quase fechando a minha igreja, quando eu estava quase destruindo o meu casamento, quando eu quase estava destruindo toda a minha vida, porque a gente não vê talvez a certa enfermidade e ela vai corroendo, corroendo pouco a pouco sem que você veja. Quando você vê, está no estado terminal e assim estava a minha igreja, no estado terminal. Foi aí que eu fui abrir os meus olhos e falei, meu Deus, eu fui avisado lá atrás por aquela irmãzinha que eu menosprezei. Talvez você está vivendo alguma crise porque você não quis ouvir o conselho, porque alguém avisou. Então faça dessa crise um aprendizado. Faça dessa crise que você está vivendo hoje porque você não ouviu alguém ontem. Faça um aprendizado que a partir de hoje você vai ouvir mais os conselhos, vai ouvir mais direcionamentos, vai mudar mais a sua conduta para a melhoria da sua própria vida. Então procure conselhos do seu pai, procure conselhos do seu pastor. não tenha medo de se aconselhar com o seu líder espiritual, não tenha medo de se aconselhar com seus pais. Ah, mas meu pai não entende, ele não pode te entender, mas o seu pai te entende de ter o melhor para você. E eu me lembro que quando aquela irmã, quando eu cheguei naquela crise, eu lembrei daquela irmã e eu falei, eu fui avisado. E graças a Deus, Deus não deixou a nossa igreja morrer porque Deus teve misericórdia e mandou um novo conselheiro. E quando Deus mandou um novo conselheiro, eu fiz de tudo aquilo que aquele conselheiro me passou. E eu aprendi, eu disse para ele, olha, fui avisado. Fui avisado e quase falimos, quase quebramos porque eu não quis ouvir o conselho, porque eu menosprezei o conselho daquela irmãzinha. E a partir de hoje eu aprendi a ouvir tudo. Claro que nem tudo a gente pratica, mas entender, analisar tudo o que nos chega. E graças a Deus, hoje a gente tem vivido o melhor de Deus no nosso ministério. Nós somos uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja de prosperidade, uma igreja de palavras de bênção, uma igreja de um povo vivo. Mas tudo isso deu-se a aprender com os nossos erros, a aprender a ouvir mais. E hoje eu quero dizer para você que se o capitão daquele navio chamado Titanic tivesse ouvido as palavras dos pequenos navios que passaram por ali e disseram, olha, tem gelo aqui, o negócio está feio. Se não fosse tão arrogante, aquele navio não teria afundado e aquelas 1.500 vidas não teriam morrido. Porque às vezes, por causa daquilo que a gente não percebe, do conselho que a gente não ouve, da direção que a gente não toma, a gente acaba trazendo não só o mal sobre a gente, a gente acaba também afundando todos aqueles que são dependentes da gente, acaba destruindo família, acaba destruindo filhos, acaba destruindo tudo aquilo que amamos por talvez ser cabeçudo, ser cabeçudo. Então hoje, para de destruir a sua família, para de destruir os seus sonhos, seus negócios, porque você acha que é assim, porque você acha que é do seu jeito, abra o teu coração, permita ser aconselhado, seja humilde o suficiente para você crescer através do conselho do seu líder. Se você escolheu um líder espiritual, se você escolheu um pai, se você tem sua mãe, se você tem, sabe, alguém que possa ser alguém direcionado, alguém que tenha um modelo de vida para você, então no nome de Jesus peça conselho, não tenha vergonha de pedir conselho. Por exemplo, a passagem bíblica mesmo daquela mulher do azeite, eu preguei esses dias aqui no rádio, preguei na igreja, da mulher do azeite, ela foi muito inteligente quando os credores chegaram na casa dela para cobrar ela e falaram, vou levar o seu filho, olha o que essa mulher faz, essa mulher, ela vai procurar o profeta, dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho, eu não sei o que fazer, vou levar meus filhos e aquele homem disse, eu vou te dar um conselho, sabe o que você faz? Você vai pegar, você vai pegar o vasilha emprestado dos seus vizinhos, não um pouco, mas muita vasilha e vai para a sua casa e vai pegar o que você tem lá na botija de azeite e vai despejá-la na vasilha e vai tudo dar certo. Aquela mulher podia falar, que vasilha, eu estou na prova, eu estou precisando pagar a conta, não tem tempo para ficar catando vasilha. Aquela mulher poderia ser arrogante e falar assim, eu venho ter um homem de Deus, para ele poder fazer uma oração e mudar a minha vida, para ele fazer uma oração e cair dinheiro na minha conta e ele está mandando eu pegar a vasilha, está mandando eu ir na vizinhança, eu nem falo com o fulano, nem falo com o ciclano, não falo nem com o vizinho da esquerda e direita, para que eu vou lá? Tem gente assim, que está sofrendo porque o conselho não condiz com aquilo que ela quer ouvir. Nem sempre o conselho, nem sempre o conselho vai condizer com aquilo que você quer fazer, mas você precisa fazer. E aquela mulher simplesmente foi lá fazer o que o homem de Deus mandou, o conselho que o homem de Deus deu e foi pegar a vasilha e pegou, 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 pegou o que pode pegar, ela pegou, entrou dentro do quarto e a gente conhece a história que ela começou a despejar ali o azeite, o azeite foi derramando, derramando, encheu todas as vasilhas que ela estava até que não tinha mais vasilha e o azeite parou. E depois que ela estava ali cheio do azeite, ela volta na casa do profeta, ela volta onde estava o profeta para buscar mais um conselho. Falou, bom, azeite eu tenho agora, agora o que eu faço com esse azeite? Me dá um conselho. E o profeta disse, agora você vai pegar, vai vender esse azeite e você vai pagar a sua dívida e vai sobrar o restante e do restante você vai vender, você vai multiplicar esse restante, você vai viver do resto. Então, no nome de Jesus, aquela mulher se tornou uma grande empresária do ramo do azeite porque ela ouviu o conselho do seu líder. Você está aí me ouvindo agora, está entre a cruz e a espada, está numa sinuca de bico da sua empresa. Que decisão tomar? O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, você não faz nenhuma decisão, não toma nenhuma decisão na dúvida. Na dúvida você não diz sim nem que não. Na dúvida você não vai nem para frente nem para trás. Na dúvida você tem que parar e esperar a resposta acontecer. E às vezes a resposta não vai vir no seu sonho, às vezes a resposta não vai vir, às vezes a resposta está na boca do seu profeta, daquele que você considera seu diretor, seu líder, daquele que você considera a pessoa que você vai te nortear, às vezes a resposta está na boca do seu pai que você não quer ouvir, está na boca da sua mãe que você acha que não está, está velha demais, gagá, que não entende nada. Às vezes a direção está na boca do seu pastor, do seu líder. Às vezes a resposta está na boca daquele que sabe um pouquinho mais que você na sua profissão. Às vezes a resposta está naquele curso que você precisa fazer e não quer fazer. o problema é que você não quer gastar tempo para ouvir a resposta. Porque a resposta às vezes vai ser contra aquilo que você quer fazer e contra aquilo que você acha certo. Achar certo é uma coisa, mas estar certo é outra coisa. Achar não provém. Agora estar é o que provém. Então, como eu sei que eu estou certo, pastor, quando todas as outras opiniões condizem com a minha opinião. Eu busco o conselho do meu pastor é o mesmo do meu. Eu busco o conselho da minha mãe é o mesmo do meu. Do meu pai é o mesmo do meu. Então, eu vejo que aquela decisão minha está certa. Às vezes eu tenho que passar por algum problema, eu tenho alguma dificuldade, eu tenho algumas coisas para fazer. Eu falo por mim, minha vida, Giovanni, eu preciso tomar a direção da minha vida e eu chamo o meu sacerdote, chamo o meu apóstolo, eu falo, apóstolo, eu estou com um problema, apóstolo. Eu tenho um problema. Eu sendo pastor de igreja, pastor presidente de um ministério, eu tenho um apóstolo para me aconselhar, eu tenho o meu conselheiro. E eu tenho a minha decisão às vezes a tomar, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, mas eu tenho dúvida ainda de fazer. Eu quero fazer, mas eu tenho dúvida. Eu falo, eu já sei o que eu vou fazer. E eu ligo para o meu apóstolo, chamo o apóstolo, olha, eu acho que eu vou fazer, não falo o que eu vou fazer, eu falo, eu estou precisando resolver isso aqui, isso aqui, e se ele me dá um conselho que condiz com o meu, eu vou e faço. Agora, se ele me dá um conselho que não condiz com aquilo que eu quero fazer, sabe o que eu faço? Eu aborto o meu conselho, eu aborto aquilo que eu acho que é certo e faço aquilo que o meu apóstolo me direcionou. Primeiro, ele tem experiência. Segundo, ele é a boca de Deus. E terceiro, mesmo que o que ele fale talvez não seja bom no momento, Deus honra seus profetas e faz acontecer. É assim que Deus faz. que Deus te abençoe. Esse é o momento de reflexão. E eu quero dizer para você, não deixe que o Titanic da vida se afunde porque você não ouviu os conselhos. Faça dos conselhos do seu pai, da sua mãe, do seu sacerdote a direção para a sua vida. Porque eu quero declarar, eu quero te ensinar que pai, mãe e pastor são boca de Deus direcionáveis para as nossas vidas. Que você possa ter essa revelação do seu coração. Só para terminar isso aqui, esse momento de reflexão que você está ouvindo hoje. A gente está no ano de 2023, quando eu estou gravando isso aqui, maio de 2023. eu faço reflexão desde 2018. Eu só faço esse momento que hoje é um sucesso no meu ministério, é um carro-chefe do ministério que representa o ministério de Giovanni Nunes. Eu só faço isso porque um dia eu achei que isso aqui não ia funcionar. Mas a minha mãe, a minha mãe virou para mim e falou, filho, isso é tremendo, isso vai dar muito certo. Eu falei, mãe, não dá certo, isso é não legal. Mas a minha mãe falou, me direcionou, falou, faça isso que você vai ver. e hoje isso eu faço e é um sucesso porque foi um conselho. Então esse conselho deu certo. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor de Giovanni Nunes e muitas das vezes não só o pastor, mas usa a reflexão como conselhos para a sua vida. Então pegue esse conselho de hoje, vai buscar conselhos do seu sacerdote, do seu pai, da sua mãe. Se você não tiver pastor, eu me coloco à disposição. É só me chamar no WhatsApp, estarei pronto a te aconselhar. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor de Giovanni Nunes. Até uma próxima oportunidade. Se você quer receber ministrações como essa que você acabou de ouvir agora, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo não é um grupo de bate-papo, é apenas um grupo de recebidos onde diariamente eu envio para você os nossos links e direcionamento da nossa programação e claro, os áudios como você ouviu isso aqui gratuitamente para você. que Deus o te abençoe poderosamente. Que Deus te cubra com a bênção e te faça ser abençoado. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor de Giovanni Nunes. Até uma próxima. Ah, para você fazer parte do grupo é só você abaixar o aplicativo da Rádio Pleno Louvor na Play Store e baixando o aplicativo você vai no menu do aplicativo e vai lá em entrar no grupo. Aí você entra no nosso grupo e fica lá recebendo. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Graça e paz. Shalom.